Olá, eu sou o chefe Gourmezinho da Vemplast. Achei muito legal a ação social Receitas do Bem e também decidi participar. Decidi fazer uma receita que lembra a minha infância, um prato que minha mãe fazia e que eu adoro e me emociono sempre que eu como, o bolo de fubá com goiabada. Decidi dedicar esse prato ao meu vizinho Floresberto. Ele é do grupo de risco e ainda está em casa neste momento de pandemia e não tem visto os filhos, os netos e nem os amigos, por isso ele tem ficado muito triste. Meu amigo, espero que esse bolo faça sua semana mais feliz. Faça como eu, poste a foto da sua receita e marque 3 amigos, desafiando-os a participarem da ação Receitas do Bem, participe você também!